E aí, pessoal, beleza? Mais um Bando de Ominha aqui, cara. Hoje eu tô trazendo essa figura muito foda dessa Mew Toys, eu não sei como é que fala Mew em inglês, mas enfim, que é o Hellboy, cara. Essa figura eu tava aguardando muito, porque faz hora que eu tô criando uma figura massa do Hellboy na minha coleção, né? Eu queria ter só uma, e essa aqui é a definitiva, cara. É muito legal, e é o Hellboy dos quadrinhos, né, que eu curto mais. Eu não curto muito os Hellboys dos filmes, de nenhum dos filmes. E essa aqui, cara, é a figura que veio pra ser a definitiva. É muito legal mesmo essa figura, eu vou mostrá-la hoje aqui no review, beleza? Então eu vou mostrar a primeira caixa dela, a caixa dele aqui, ó. É uma caixa bem simples, né? Não tem... ela é bem fragilzinha, na verdade. Aqui tem um desenho... mas ela é bem feitinha. Você vê que ela tem uma marca, né, brilhosa, não sei o que. Uma marca de verniz com símbolo do birô de pesquisa lá, paranormal, né? O desenho do Hellboy mesmo, da arte do Mignola. E aqui uma foto da figura mesmo. É bem simplesinha a caixa, mas bem bonita é o necessário, né, pra uma figura. Então tá aqui o Hellboy. Vamos abaixar um pouco a câmera. Tá aqui o Hellboy. Ele é bem pequenininho. Eu imaginava que ele era maior, sabe? Ele é bem pequeno, assim. Eu acho que a escala dele deve ser tipo Marvel Legend. Então ele vem aqui com três mãos extras, né? Que é pra você... Mãos de diferentes formas, né? Uma mão meio aberta aí. Põe fechado. E vem aqui com um rosto diferente. Que é pra você... Que é um rosto com a boquinha um pouco aberta, né? Olha só, tá muito bem feitinho. Aí você troca ali os chifrinhos pra colocar aqui, né? Ele tem essa figura aqui, ele teve uma versão exclusiva que vinha com a espada do rei Arthur. Pra quem não sabe, o Hellboy é descendente do rei Arthur, entendeu? Muita gente assistiu esse filme novo e achou que essa história inventaram pro filme. Mas não, gente. Isso é oficial do quadrinho. O Hellboy é realmente descendente do rei Arthur, entendeu? A mãe dele, que adorava o demônio lá, não sei o quê, era descendente do rei Arthur. E ela, como ela participou de um sacrifício, aceitou em gravidade um demônio. E aí nasceu o Hellboy. E na mesma hora, na cagada, os nazistas estavam fazendo um ritual pra tentar invocar um demônio pra realidade, entendeu? E aí, bem nessa hora, acabou que o Hellboy veio parar na Terra. Tipo, ele veio na cagada pra Terra, entendeu? Nos gibi, né? Então, essa é a história real, assim. Então, ao longo das... mais pro final do quadrinho, você vai descobrindo que, na verdade, ele é descendente do rei Arthur. Se ele assumir a... se ele conseguir pegar a espada, ele vai salvar o mundo, mas não sei o quê. Tem que ler o quadrinho que você vai entender bem o contexto da história do Hellboy, que é bem rocambolesca, assim, né? Mas então tá aqui a figura muito legal mesmo. Ela é muito bem articuladinha, né? Ele vem aqui com esse... com o revólver dele, né? Ai, ele tá meio... muito bem feitinho o revólver... revorvinho, revólvinho, revólverzinho dele. Muito legal. E tá aqui a mão direita dele da perdição. Ela é super articuladinha, ó. Todos os dedos se mexem. Eu achei muito legal essa mão dele aqui. Eles deram um jeito de fazer bem articulado, né, cara? Todos os dedos. E eu achei que ficou bem parecido, porque a mão do Hellboy tem esses dedos achatados mesmo, né? Olha só que legal. Muito legal essa manopla aqui dele. Ficou muito legal. Bem articuladinha mesmo, né? Aí ele vem aqui com esse... com o jaleco dele, que dá pra você... Quer dizer, não sei como é que tira aqui. Eu acho que tem que tirar o braço, né? Mas eu não vou tirar o braço aqui, não. Mas dá pra você tirar o sobretudo dele, se você quiser. Deixar a figura assim, sobretudo, né? Caso você queira. Deixa eu só mostrar aqui assim, mais ou menos. Então tá aqui, ó. Ele dá pra você desencaixar ali, né? A articulaçãozinha é bem de boa. Colocar de novo. E aqui tá o Hellboy sem a camiseta, caso você queira deixar. Olha só, cara. Tá muito legal essa figura do Hellboy. O tronco dele é uma borracha. Então ela... dá pra você amassar, né? Tá vendo aí como é que é? Mas olha só os detalhezinhos na bermuda dele, né? Os artefatos que ele usa ao longo da jornada dele. O rabo não é articulado. Só ali na pontinha mesmo, né? Não dá pra mexer ele nem nada. Ele tem articulaçõezinhas na perna. Cara, é super bem articulada essa figura. Muito legal mesmo. Cara, é a figura definitiva do Hellboy, cara. Com certeza. Ele é muito bem articulado. Olha só, para em pé muito bem. Essa cauda dele ajuda ele a parar em pé também, né? Ô, caralho. Só porque eu falei que é para em pé ele caiu. Então tá aqui. Dá pra você guardar a arminha dele aqui. Nesse... no coldrezinho, né? Ela abre pro lado de lá, ó. Tá vendo? Então você coloca ali a arminha dele. Dá pra colocar no coldre. Fica muito legal. Cara, essa figura é fantástica. Fantástica demais, cara. Ah, e eu esqueci de falar aqui o casaquinho dele, né? Hum, deixa eu focar aqui. Muito bem feitinho. Tem um simbolozinho aqui do Biro de Pesquisa Paranormal, ó. Muito bem feitinho. Olha só isso, cara. Eles colocaram um negocinho que parece que tá costurado, sabe? Ó, muito bem feitinho mesmo. Ele tem uns aramezinhos aqui, ó. Nas beiradinhas, que é pra você poder mexer, né? Deixar numa posição do jeito que você queira. Muito legal mesmo isso aqui, cara. Aqui também tem aramezinho. Muito legal mesmo. O sobretudo aí do Hellboy. Bom, pessoal. Então tá aqui o Hellboy dessa Mil Toys, que é uma empresa que até então eu nem conhecia. Mas tá de parabéns. É uma figura fantástica. Melhor figura que eu já vi do Hellboy de todos os tempos, cara. É muito legal mesmo, né? As da Mesco são muito legais também. Mas essa daqui, sem sombra de dúvida, é muito foda. Cara, eu amei essa figura. Tô apaixonado por ela. É muito foda mesmo. Eu sou muito fã do Hellboy dos quadrinhos. E essa é a definitiva. Então é isso aí. Até o próximo vídeo aí. Falou! Tchau!